Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho usado no verão O verão é sempre uma situação muito complicada pra mim, porque aqui no Rio, gente, o calor é de matar O calor é quase insuportável e a gente não tem como viver com peças que não sejam muito leves, muito frescas E de preferência assim, ó, de alcinha, eu não consigo usar peça de manga nesse calor, nesse bafo que tá aqui Não gosto de roupa de verão, não gosto de roupa de alcinha, não gosto de short, não gosto de nada disso Mas acabei tendo que me adaptar, porque, né, é a minha realidade, é o que eu sempre falo por aqui também A gente tem que adequar o nosso armário à nossa rotina, às nossas atividades, então eu preciso de roupas frescas, não é uma questão de escolha E aí eu me vi nesse verão aí, mais uma vez, com o armário muito reduzido, porque eu não tinha tantas opções assim Eu, no ano passado, eu fiz algumas compras de roupas frescas, roupas de verão Que é o que eu usei o ano todo praticamente passado E é o que eu tenho usado agora também, nesse mês aí de janeiro, que o calor veio com força Então eu vou mostrar hoje pra vocês quais são essas peças E antes de mostrar, eu só queria dizer que no final do ano, né, ano passado eu tava aí também Nos últimos meses ali com o propósito de não comprar roupas Mas, como eu me prometi que esse ano eu também não iria comprar nada assim fora do que eu já tenho Pra substituir, eu fiz uma compra de quatro vestidos pra passar esse verão Comprei os quatro na Hering e foi a melhor coisa que eu já fiz, gente Eu já usei eles, sei lá E eu já usei pelo menos, gente, cada um deles umas quatro vezes Então agora eu vou experimentar as roupas e mostrar pra vocês o que eu tenho usado aí nesses dias de muito calor por aqui Essa blusinha eu já tenho há bastante tempo Eu comprei na loja chamada Aquamar E eu até tinha parado de gostar das roupas de lá, porque eu achava que não tinha tanta qualidade Mas essa já tá no meu armário já há quase uns dois anos ou até mais E eu uso muito Eu adoro esse cropped, uso muito ele pra sair quanto pra ficar em casa Essa próxima blusinha eu comprei na Hering no ano passado E no começo eu não gostava tanto dela Eu achava que ela ficava muito larga em mim Mas hoje eu uso ela dia sim, dia não Porque ela combina com todas as minhas partes de baixo Então eu acabo tirando o maior proveito possível disso Eu uso bastante ela também, tanto pra ficar em casa quanto pra sair Essa blusinha vermelha eu adquiri aí no final do ano passado também Eu vi que ela tava na promoção Ela é da Desarme E ela tava com um preço muito bom E eu tava precisando de blusinha assim, de alcinha E que eu fosse com um tecido bem levinho Então eu aproveitei pra comprar É a minha primeira peça vermelha do armário em muito tempo Essa daí é uma peça da Renner Eu comprei também acho que ano passado, no começo do ano passado E ela já está bem velhinha, tá com muita bolinha, já tá bem desbotada Na câmera não dá pra ver tanto, mas ao vivo dá pra perceber Então ela é uma que eu vou substituir logo, logo Essa estampada também é da Renner Eu uso muito essa porque ela também combina com as partes de baixo lisa que eu tenho Então eu uso bastante Ela só me incomoda um pouco no pescoço que ela tem essa cordinha E essa cordinha também já está começando a soltar Então provavelmente em breve eu vou precisar trocar ela Mas eu amo muito essa peça Então as blusas foram essas Vamos passar agora para as partes de baixo A primeira delas é essa calça bege que eu comprei na Amaro Já tem também uns dois anos E já usei muito, muito, muito essa peça Eu adoro que ela é uma cor bem neutra Então vai com todas as minhas partes de cima também É muito bom a gente ter esse tipo de peça no armário Já essa calça caramelo eu comprei acho que ano passado também Talvez no começo do ano E agora nos últimos tempos eu tenho usado muito, muito ela No começo eu não sei se eu curti muito Mas agora eu amo Principalmente com cinto, acho que fica lindo E eu amo essa cor também que é um caramelo super bonitão Então é uma peça que agora combina muito comigo Esse short também é da Renner Um pouco mais antiguinho E se vocês perceberem ele já está até meio desbotadinho Então já está quase pedindo socorro Mas mesmo assim eu gosto de usar ele aqui em casa Acho que não tem problema nenhum Não está tão horrível E como eu falei para vocês Eu ainda consigo sair com ele na rua, ir na padaria Ou descer ir na portaria Não vejo tanto problema nisso Essa ponta cor gente É até uma vitória para mim Eu comprei e ela acabou não cabendo em mim Mas agora ela cabe Ela fica um pouco mais justinha Mas eu gosto dela mesmo assim E consigo usar Então para mim é uma vitória E ela tem uma cor super bonita Eu amo essa mistura de cores Do marrom, do beige e do off-white Sou apaixonada E ela é bem fresquinha Bem confortável Então eu consigo aproveitar bastante agora no verão Gente esse short eu usei tanto, mas tanto, mas tanto Que eu acho que ele vai ser o primeiro a ser trocado Eu amo essa estampa gente Tem as minhas cores favoritas nele E o bom é que mesmo ele sendo estampado Ele combina com várias opções de blusos que eu tenho Então eu uso tranquilamente Não tenho muita dificuldade De combinar ele com as peças que eu já tenho Esse daí também é muito amorzinho E também é no mesmo esquema de cores do outro Praticamente Eu consigo usar com bastante opção Das peças de cima que eu tenho E isso é muito importante Quando a gente tem muitas peças estampadas né É bom que elas estejam ali mais ou menos Nas mesmas paletas de cores Das outras peças que a gente tem Para que a gente consiga combinar E usar de formas diferentes Esse shortinho também Eu acho que ele é o mais novinho assim Não que eu tenha comprado ele há pouco tempo Mas eu acho que é o que eu menos usei Então ele está bem mais conservado Acho que eu ainda vou manter ele Por mais um tempo aqui no meu armário E ele também é bem bonitinho Eu amo essas cores Sou apaixonada Nem preciso dizer né Vocês já sabem quais são as cores que eu amo Para finalizar eu vou mostrar para vocês Apenas dois vestidos Dos quatro que eu comprei no final do ano Porque eu falei aí em algum vídeo para trás Que eu ia mandar os outros dois Para fazer bainha Eles iam ficar um pouquinho melhor Se ficassem um pouquinho mais curtos Então eu deixei na costureira Infelizmente eu não vou poder mostrar nesse vídeo Mas eles são muito bonitinhos Posso garantir para vocês Comprei esse verdinho Esse azul marinho Meio estampadinho E eu dei preferência por eles Porque primeiro que eles estavam Num preço super bom E segundo que eles são 100% viscosos Então eu consigo usar tranquilamente Agora no verão Posso usar até em casa Eu acho bastante confortável Até mais para usar em casa Do que para sair Porque em casa eu fico mais tranquila Eu não gosto de nada muito me apertando Então eu acho que foram ótimas compras E assim que os outros voltarem Eu mostro para vocês também Bom gente Aqui estão as uropinhas E deixa eu só contar para vocês uma coisa Essas duas blusinhas aqui Eu acabei não filmando Porque eu percebi que elas estavam manchadas Estão vendo aqui Eu estava usando em casa Gente Mas assim Eu vou confessar Que eu nem estava percebendo isso Mas aí na hora de filmar Eu percebi Eu falei Hum Não vou mostrar isso não Então já estão aqui Para serem substituídas Vou continuar usando mais um pouquinho Porque não sei ainda nem o que eu quero comprar Mas já vou ficar de olho para trocar Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer o meu armário Minimalista de verão Conta aqui embaixo O que vocês acharam Não esquece de deixar aqui o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha o vídeo com as amigas Um beijo E até o próximo vídeo